Esse podcast é apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto Puxa o banquinho, passa o café e vem pra conversa Chegou a hora do nosso exercício semanal de respeito e empatia Vamos juntos Vamos também pro recado do anunciante? A gente já falou do projeto Bravoz aqui antes Ele é o Encontro do Bradesco e de Vozes Brasileiras Nasceu pra apoiar a arte brasileira, incentivando artistas nacionais negros E os ajudando a se reconhecerem como empresas e negócios Eles estão, desde novembro de 2019, lançando todo dia 20 Um encontro mensal de dois artistas negros de diferentes segmentos Nos canais do YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco E também os especiais do Podcast Negro da Semana, né? O último episódio da série foi com as maravilhosas Margarete Menezes e Tainara Serqueira E elas conversaram sobre suas carreiras e também música e carnaval Pra ouvir esse e vários outros episódios e continuar acompanhando a Bravoz E a hashtag Aliados pelo Respeito Acompanhe as redes do Bradesco Vamos falar da rede que mais cresce no Brasil? Bora! Vamos falar do História Preta? O que conta o História Preta, Cris? Ó, memória, né? Conta a história da população negra no Brasil e no mundo Tem episódio com personagens sobre música, costumes, sobre seriado, eventos históricos Muita ancestralidade, é história pra mais de meta, pra gente conhecer e se reconhecer Tudo isso apresentado por Tiago André Você escuta no historiapreta.b9.com.br Teta, senta que lá vem polêmica Vamos pra Teta! Hoje, quinta-feira, dia 12 de março, já são mais de 4.500 mortes E 124 mil casos confirmados de Covid-19 A doença causada pela nova forma do vírus ao redor do mundo A Organização Mundial de Saúde, ontem, decretou que a gente atingiu o estágio de pandemia O país com mais pacientes confirmados depois da China é a Itália São 12.400 casos e mais de mil mortes A curva de infectados do país cresceu muito Muito mais rápido do que o esperado pelas autoridades Diante da velocidade do contágio, o governo italiano decretou quarentena no país no dia 9 de março Mas mesmo após isso, os números de falecimento chegaram a 133 em apenas um dia Os hospitais estão lotados, médicos sobrecarregados E algumas cidades estão com dificuldade de lidar até com a gestão dos corpos de vítimas A progressão da doença e o impacto no país chamaram a atenção do mundo e mudaram o debate Até o momento em que a gente começou a gravar, o Brasil já tinha 77 casos confirmados do coronavírus Segundo o painel do Ministério da Saúde São Paulo é o estado com mais casos e soma ao todo 42 pacientes Na sequência, aparecem Rio de Janeiro com 16 casos e Paraná com 6 casos Para conter o vírus, grandes eventos ao redor do mundo como o Festival SXSW, Coachella e Ultra nos Estados Unidos O Tomorrowland na França e a Feira de Games E3 foram cancelados Além disso, Itália, Espanha e Estados Unidos anunciaram restrição de voos em diferentes graus de isolamento O cancelamento em série de voos fez tremer o setor de transporte aéreo Com risco de falências e pedido de ajudas ao governo Fábricas também estão parando em funções de medidas para conter o avanço do vírus Como, por exemplo, a Hyundai na Coreia, a Nissan no Japão e a LG no Brasil Não é histeria nem exagero Para achatar a curva de contágio e evitar o colapso dos hospitais, como aconteceu lá na Itália Será essencial evitar aglomerações e adotar as medidas básicas de prevenção O crucial aqui não é a gravidade da doença em si Mas a capacidade de dar atenção para todos os infectados no momento em que eles precisam Quanto mais infecções são adiadas Quanto mais a gente consegue, então, achatar essa curva de contágio ao longo do tempo Menor a pressão sobre o sistema de saúde E maior a probabilidade de que ele dê conta da epidemia no pico Quando o vírus se espalha rápido, não há leitos, máscaras, tomógrafos, respiradores E outros equipamentos para quem precisa Uma doença não precisa ser a pior de todos os tempos Para produzir o pior cenário de todos os tempos Basta impor ônus adicionais aos recursos de saúde superiores à capacidade desses recursos Embora essenciais, essas medidas de quarentena trazem um amargo efeito colateral Um grande impacto na economia Na segunda-feira, dia 9, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Fechou o dia em queda de 12,17% A maior baixa percentual diária desde 10 de setembro de 1998 Essa queda disparou dois níveis do Circuit Break Para entender um pouquinho de como isso funciona O Murilo Duarte, do canal Favelado Investidor, explica o processo O que é isso? É um mecanismo de proteção para os investidores Que acontece quando tem uma instabilidade atípica no mercado financeiro Então na prática é o seguinte, quando a Bolsa chega a cair 10% no mesmo dia Acontece o primeiro nível do Circuit Break É quando a Bolsa para todas as negociações que estão rolando naquele momento durante meia hora Para tentar estabilizar e falar Mano, vamos ficar suave, vamos parar de derrubar o bagulho Senão a Bolsa explode Vai ter investidor ficando louco, chorando Tem outros vendendo Tem outros comprando Mas vamos dar uma segurada, certo? E aí passou essa meia hora Voltas as negociações E aí o que acontece? Mano, volta normal as negociações Um vende, outro compra Mas se a Bolsa chegar a cair no mesmo momento ali 15% acontece aí mais uma pausa É o nível 2 do Circuit Break Pausando não só meia hora como era lá no primeiro nível Mas agora uma hora Então mano, antes no primeiro nível pausava meia hora Agora no segundo nível é uma hora Para tentar chamar atenção de novo Falei, e é quebrada? Agora, antes eu dei um aviso, uma advertência Agora vamos dar uma segurada de verdade aí Para ninguém sair perdendo dinheiro Basicamente é isso Na tradução aqui de quebrada É isso que os caras querem falar E aí o que acontece? Passou esses 60 minutos Novamente Abre as negociações E aí todo mundo começa a comprar e vender Comprar e vender Porém, porém Se der merda de novo E cair 20% A Bolsa para Para tipo o dia todo ali E eles vão comunicar depois o mercado Para saber que dia pode voltar as negociações Então não tem um tempo fixo Tipo, ah não, vai voltar daqui dois dias Daqui uma semana, um mês Ninguém sabe Só os caras lá Que vão decidir Para tentar estabilizar novamente O mercado de ações Nessa quinta Enquanto a gente gravava Tivemos mais um dia de forte turbulência A Bovespa paralisou novamente suas operações Até as quatro da tarde dessa quinta O Ibovespa tinha queda de 14,12% A 73.149 pontos Após a segunda paralisação dos negócios do dia É a quarta vez na história Que os negócios são paralisados duas vezes na mesma sessão E não é só no Brasil que estamos sentindo esses abalos sísmicos na economia A Conferência das Nações Unidas sobre o comércio e desenvolvimento Prevê perda de um trilhão na economia mundial em 2020 Em função do coronavírus E agora, o que a gente deveria fazer num cenário em que no Brasil se discute tanto reformas, cortes E que a gente já enfrenta uma recessão Todo esse cenário mundial só vem agravar O que a gente tem que fazer? Diante disso, tem gente que fala Corre, apressa as reformas, faz mais reformas E tem gente que fala Gente, diminui a velocidade dessas reformas Porque agora a gente precisa de mais investimento na economia Para entender o que fazer Qual é o cenário que a gente tem Qual é a melhor forma de reagir a essa ameaça Trouxemos dois convidados especiais Então, vamos começar apresentando Quem que vai nos ajudar a entender essa balbúrdia Verdadeira balbúrdia Não é mesmo? Vamos começar com quem já é de casa Bora Que veio aqui conhecer o Estúdio Novo Está todo felizinho que tem mais espaço para ele falar Lindo, inclusive Evolveram muito Pedro, por favor, se apresente para os nossos ouvintes Quem é você na fila do pão? Meu nome é Pedro Menezes Eu sou economista Eu sou editor do Instituto Mercado Popular Escrevo também para algum outro site Sobre macroeconomia, políticas públicas Já vim aqui no Mamilo outras vezes E fico muito feliz de estar aqui com o Igor hoje Que é uma pessoa que eu já conhecia Que eu já tinha conversado alguns dos assuntos Que a gente vai falar aqui hoje Então acho que vai ser um programa bem legal Bora Igor, estreando hoje conosco Por favor, conte para os nossos ouvintes Quem é você na noite? Bom, cumprimentar primeiro toda a bancada Agradecer a oportunidade O Pedro aqui Que vai ter o bate-papo comigo Sou Igor Rocha Sou economista Mestre em economia E doutor para a Universidade de Cambridge Eu pesquiso sobretudo Temas relacionados à economia brasileira Infraestrutura Indústria E eu tenho certeza Que o papo que a gente vai ter aqui Vai ser bem interessante É, a gente ficou muito interessada Durante essa crise Porque começou já segunda-feira Crise, circuit break O dólar batendo recorde, né? E a gente falou, bom, acho que tem A gente já falou da questão de saúde Acho que tem uma pauta econômica boa para falar E aí tem uma analista Que a gente viu Tanto eu quanto a Cris A gente veio comentando bastante dela Que foi a Mônica Debole Ela fez várias análises interessantes no Twitter E um artigo dela nos chamou a atenção Em que ela faz um paralelo Entre crise de saúde e crise econômica Vou ler só um parágrafozinho Onde ela constrói isso Ela fala assim Quando um agente nocivo, um vírus Ou uma célula alterada Entra ou aparece em algum lugar do corpo O sistema imunológico é acionado Mas muitas vezes Ele não tem capacidade imediata De eliminar o agente Que pode ser externo O vírus ou interno A célula maligna E acaba deflagrando uma crise Que a gente chama de doença No caso do COVID-19 O vírus é capaz de fazer O sistema imunológico Atacar o próprio corpo Os pulmões Levando a falência múltipla de órgãos Por falta de oxigênio Nos casos mais severos Assim é também Com as crises financeiras Nem sempre o sistema econômico É capaz de superar choques Ou desequilíbrios internos Vírus e células malignas E sua incapacidade Leva aos surtos De extrema volatilidade Nos mercados Que é o que a gente viu Essa semana duas vezes Na segunda e na quinta-feira E a paralisia Das empresas Dos consumidores Das atividades econômicas Em geral Dos países Que é o que a gente está vendo Com as quarentenas Em vários países Em várias cidades E aí ela fala assim Olhem ao redor Reparem como está tudo parando Como a gente está diante De uma falência múltipla De órgãos Com consequências Gravíssimas para o mundo O que fazer? E aí de uma maneira Muito simples A gente vê duas hipóteses A hipótese 1 Que eu queria que o Pedro Explicasse um pouco melhor Que é Ó Quanto menos você atrapalhar O corpo Melhor ele vai responder Sozinho Que é uma hipótese Por exemplo Para não ficar anedótica Quando a gente fala De medicina natural Que é uma coisa Que está cada vez mais crescendo E tal A gente fala sobre Como toda vez Que a gente Tenta medidas invasivas No corpo Tudo que tem Ajuda de um lado Agride outros lados Então às vezes Deixar o corpo responder É mais eficiente Fala um pouco Sobre essa visão Econômica Eu acho que existem Alguns problemas A gente analisar O que está acontecendo Com o coronavírus E de cara falar Precisamos estimular A economia Tirar o teto e gastos Dar a resposta XYZ Num momento Onde as coisas Não são tão claras E como você falou A gente pode ter Um efeito colateral Inesperado Levando essa metáfora Mais adiante O que você está dizendo É assim Cara Minha mãe fala Se a criança não quer comer Quando está doente Deixa ela sem comer Porque o corpo Está trabalhando Para tirar o vírus Não dá o antitérmico rápido Porque a febre Faz parte da resposta Do organismo Para matar O que está atacando O organismo Então você fala assim Deixa a febre pegar Na economia Deixa o mercado responder Que vai ter menos Prejuízo Do que você ficar Tentando consertar Pontualmente É isso? Não necessariamente Eu acho que nesse caso Em um caso como O coronavírus A gente não sabe exatamente O que vai acontecer Eu tenho lido Recentemente E tenho ficado Bastante convencido Embora não seja Epidemiologista Nem perto Que é uma coisa Muito grave Então acho que é Tanto quanto irresponsável A gente falar Não, a economia Volta sozinha A um estado De produção plena Mas eu acho que Só para organizar Os conceitos Eu queria ter até Um pouco de didatismo Aqui no início do episódio Que eu acho que Vou facilitar a vida Do Igor também Mas para a gente entender Como é que os economistas Discutem essa coisa De crise econômica Acho que o próprio ouvinte Vai ouvir uma coisa Que ele pode guardar Por muito tempo Para a vida dele Assim como oferta e demanda Guiam muita coisa Em economia Na compra de pão Por exemplo Quando a gente vai discutir O Brasil A economia brasileira A gente tem também Alguns conceitos De oferta e demanda Mas são oferta agregada Que é toda oferta Da economia Demanda agregada Eu vou simplificar isso Que eu sei que é meio Maluco quando falo de primeira Demanda agregada É o PIB de um ano É tudo que as pessoas De fato demandaram De produto Que foi produzido No Brasil É o que de fato Está acontecendo O PIB de 2019 Foi a demanda agregada Pelos produtos brasileiros Em 2019 A oferta agregada Por outro lado Não é nada Que a gente observa A oferta agregada É o quanto a gente É capaz de produzir Quer dizer Se o desemprego Do Brasil Tivesse baixo A gente conseguiria Produzir muito mais Do que a gente De fato Produziu No último ano A gente não conseguiu Produzir tanto Porque o desemprego Estava alto E muita gente Estava fora do trabalho Essa relação Entre demanda E oferta agregada É essencial Para a gente decidir Quando o governo Deve estimular Uma economia Em alguns momentos E aí vem lá Do Keynes Que é um dos mais Famosos macroeconomistas O Keynes mostrou Uma coisa Falou Olha Às vezes a demanda Agregada Fica abaixo Da oferta agregada E se você Não dá ali Um empurrãozinho Para ela se aproximar Uma da outra Você pode entrar Num ciclo Onde as coisas Demoram muito mais Do que deveriam Ser necessárias Então o ideal É que sempre Os governos Trabalhem Para manter A oferta E demanda agregada Que a gente Produza sempre O mais próximo Possível Do que a gente Consegue produzir Qual é o problema E o que tem a ver Agora eu explico A Dilma Por exemplo A gente pensa 2014 2015 Tinha pouco desemprego No Brasil O Brasil O PIB era super alto A oferta agregada E tinha inflação E tinha todos aqueles problemas Hoje A gente passa Por outra situação A gente passa Numa situação Onde claramente Tem muito desemprego No Brasil E a demanda agregada Está menor Que a oferta agregada O oposto Do que a gente tinha Lá no governo Dilma Então existe E aí é o que eu falo Justificativa Para você estimular A economia O que a gente Está ouvindo é assim Ó gente Vocês estão sobrecarregando O corpo Por isso ele não consegue Responder Entendendo que o corpo É a economia Então Se a gente está passando Por um choque Que é Por uma doença No corpo E por um choque Econômico O que a gente Tem que fazer É liberar o corpo Mais rápido Põe para dormir Banho E repouso Muito líquido E é isso Que tem que fazer Que é Faz as reformas Rápido Faz as reformas A toque de caixa A profunda as reformas Que já estão sendo feitas Porque esses são As medidas Para que o corpo Responda sozinho Ou seja Libera a economia Para o corpo Responder sozinho Quando as pessoas Falam de reformas Elas estão falando A gente tem que aumentar A oferta agregada O quanto a gente É capaz de produzir A gente tem que aumentar E não só a demanda Agregada Ficar estimulando O quanto as pessoas Estão comprando no mercado Amanhã ou depois Tem que estimular O quanto o Brasil É capaz de produzir Como que a reforma A reforma ajuda isso A reforma ajuda Por exemplo Se você Aqui na B9 Você está Precisando pagar Seus impostos Você demorava 15 horas da semana Para pagar os seus impostos Agora você demora Uma Então você é capaz De produzir 14 horas a mais Porque você fica Aqui no escritório Com muito mais tempo livre Você tem possibilidade De produzir mais Você aumentou Sua capacidade de oferta Mas por que eu estou Falando isso, Ju? Porque existe um problema De primeira Até o coronavírus Era muito claro Que no Brasil A gente tinha uma demanda Agregada abaixo Disso que eu falei Da oferta agregada O que é que isso significa? Significa que a gente Pode estimular a economia Com menos medo de inflação A gente tem mais espaço Para fazer isso E de fato Algumas medidas De aumentar investimento Esse tipo de coisa Podem fazer a economia Responder com mais facilidade No curto prazo Isso não é válido No longo prazo Se você tentar Sempre ficar gastando Uma hora vai surgir inflação Mas nesse momento Era válido Que eu acho que é muito O que a Mônica usa E aí o meu medo Que eu acho que é até Uma questão econômica Mais complexa Eu acho que a Mônica Um pouco assumiu Que esse vai ser Um novo choque de demanda O pessoal lá da China Vai começar a parar A economia deles Aí eles vão parar De comprar nossa soja Tem menos demanda Nossos clientes Estão ficando mais pobres Então vai ter menos demanda Será que vai ser Só um choque de demanda? Se a gente não pode Sair de casa Se a gente fica Parado em casa A gente não pode ir para o trabalho Isso vai ser um choque De oferta também Um choque de oferta Pode ter a própria inflação junto Choque de oferta Pode trazer um cenário E aí é que a gente Vai ter uma quebradeira No mundo Esse é o meu grande medo Do que pode acontecer Acho que nesse momento A gente está gravando Sem saber o que vai acontecer Nas próximas semanas Se a gente tiver Um choque de oferta pesado No contexto que o mundo está Aí eu sinto que o medo Pode começar a ser justificado Tanto no Brasil Quanto lá fora Então de uma maneira Se eu deixo o corpo agir sozinho Eu tenho riscos e benefícios Mas eu também posso intervir Eu posso sugerir Que eu preciso fazer intervenções Inclusive Uma das coisas mais ditas No meio médico É quanto antes Você começa a tratar Mais cedo Você vai resolver o problema É uma verdade isso Na economia A gente precisa intervir O quanto antes É preciso começar A tratar o quanto antes E se sim Como tratar Sim Mas depende sempre Do tipo de problema Que a gente está abordando É aquela famosa frase A diferença entre o veneno E o remédio É a intensidade Então o que acontece Essa crise que a gente está vivendo agora É uma crise muito particular Alguns traços O Pedro já colocou Mas o que acontece É que É uma crise Que não está vindo Do mercado financeiro Por exemplo Ela está vindo Uma crise De uma epidemia Que pode ter sim Os seus efeitos contágios Que a gente ainda não sabe Como vai ser Pode Efeitos Sobretudo no setor bancário Setor de crédito Pode se desenvolver para aí Não estou dizendo que vai E a gente tem que pensar A melhor forma de atuar Como que eu vejo essa questão A condição fiscal do país De fato É uma questão de preocupação Mas eu acho que a gente tem que equilibrar Questões estruturais Com questões conjunturais E como que elas se entrelaçam E como que a gente tenta Utilizar o remédio adequado Para esse momento A gente tem que separar Quando a gente pensa Em combate à crise O que é conjuntural O que é estrutural O que é estrutural Nós temos uma questão Delicada fiscalmente É fato O que é conjuntural No atual momento Nós estamos vivendo Uma epidemia Que pode se agravar E pode configurar De fato Uma crise econômica Mais grave Se a gente pensar Como que resolve esse problema Eu pensaria o seguinte Hoje em dia Investimento está dentro Do teto dos gastos Que foi o que a Mônica colocou Eu acho que foi errado Colocar investimento Dentro do teto dos gastos Eu entendo a preocupação Dos economistas Na época Mas a própria visão De como que o investimento Funciona como remédio Para a economia Ao longo do tempo Foi mudando Eu lembro que ali em 2016 Quando foi estabelecido Toda essa discussão Do teto Etc E tal Primeiro o pessoal Fala o seguinte Não, o investimento Não tem multiplicador Nenhum na economia O que é multiplicador? É na hora que você faz O investimento O quanto aquilo Aquece de fato a economia Volta em arrecadação Movimenta ali a produção Etc Isso foi mudando Porque as pessoas foram vendo Que a coisa não é bem assim E foram também olhar Para a literatura internacional O que a literatura internacional fala? Você pega trabalhos do FMI Você pega trabalhos Por exemplo Do Alessia de Harvard Ele sempre fala Investimento tem que estar Fora do teto Porque o investimento Tem uma particularidade Muito diferente Dos outros tipos de gastos Não é aumento de salário Do servidor público Sobretudo por exemplo No judiciário Que é uma preocupação Que a gente tem Que são aquelas classes Por exemplo Mais abastadas Então a gente tem Que separar as questões Para poder analisar Da forma adequada O nosso poder De reação A essa crise No atual momento Com o investimento Dentro do teto Ele está limitado Certo? A gente consegue fazer Uma expansão sim Consegue inclusive Fazer uma PEC emergencial Para reagir Quanto a tentar Restaurar a economia Só que isso Você não consegue Ficar fazendo PEC emergencial Para sempre Certo? E o investimento Sobretudo Ele precisa de previsibilidade O agente privado Quando ele vai investir Ele está olhando para frente Para falar o seguinte Olha Deixa eu ver Como que o setor público Vai investir Para eu coadunar O meu investimento privado Se a questão De investimento público E investimento privado Andar totalmente Dissociado É errado Eles andam conjuntamente Então o que eu acho Que teria que acontecer agora? Reformas são importantes Que são as questões estruturais Por isso que a gente tem que separar Estrutural do conjuntural Tanto administrativa Quanto a tributária Sobretudo para melhorar A eficiência da economia Fazer uma economia Mais fluida Só que no curto prazo Dado como Essa epidemia Está crescendo E os canais Que ela pode atingir É necessário sim Uma atuação do Estado Que daí é o remédio Qual que é a diferença Como eu disse antes A diferença do remédio Para o veneno Se a gente entrar Tomar lá para 2008 Em 2008 O Brasil foi muito feliz No combate à crise Só que o grande problema É que aquela chamada Política anticíclica Que é aquela política Feita para atenuar os ciclos Tanto no boom Quanto no bust Ela virou Política econômica Corriqueira Fiquei tomando antibiótico Depois que a doença Já tinha passado Exatamente Isso começou ok Enfraquecer todo O sistema imunológico E foi isso exatamente Que aconteceu Então a gente tem que separar O que é estrutural Não dá para tomar Corticóide na mamadeira Não dá Exatamente Você vai começar A ter um monte de problema Só que tem certos momentos Que você precisa tomar Corticóide O que aconteceu Depois de 2008 Aquela continuidade Das desonerações Não fizeram um ajuste fiscal No momento que a economia Estava crescendo fortemente Eu lembro quando Em 2010, 2011 A economia era a capa De diversos jornais Diversas revistas internacionais Ali era o momento De um ajuste fiscal Para você exatamente Conseguir poupar Para um momento como esse Você conseguir investir Ter dinheiro para investir Exatamente A minha fala sobre isso Que quando a gente Está em ascensão Quando a gente Está ganhando muito É justamente o momento De fazer os cortes Porque tem carne Disponível para ser cortada Ao que parece Sempre a gente deixa Para fazer isso Nos tempos que a gente Já está sem reserva Já está sem carne Pela fala do Igor Fica claro Porque eu concordo Em linhas gerais Com ele No início do programa Você falou Ah, tem a alternativa De deixar o paciente Se curar sozinho Não é exatamente O que eu acredito Deixar o paciente Se curar sozinho Mas é o que o Guedes Acredita? Não, não acho Que é o que o Guedes Acredita Tanto que a estratégia Do Guedes Hoje É você viabilizar Um cenário Para a queda de juros Para a queda da Selic Caiu justamente Para estimular a economia Para fazer com que a demanda Se aproxime da oferta O próprio Guedes Acredita nisso O que teria de divergências Entre alguns perfis Aí eu já posso inaugurar A divergência Que eu sei É o que o ouvinte Do Mamilos gosta Por exemplo O discordo Do Igor um pouco Com relação A quanto vale a pena Mudar o teto E gasto Nesse momento Eu também não tiraria Exatamente o investimento Do teto Eu gosto da proposta Do Guilherme Tinoco Se o teto for mudar Que a gente estava Conversando aqui antes Que ele coloca um teto Para a despesa corrente E outro para a despesa total Que é um tecnicismo Mas é uma forma De você impedir Que o político Transforme tudo Em investimento Se você tirar Investimento do teto Daqui a pouco Cafézinho Vai virar investimento Então a gente tem Que tomar um pouco De cuidado Porque a gente sabe Os efeitos secundários Que esse tipo de coisa tem Mas não é que eu Seja a favor do corpo Se recuperar É que eu sou um pouco Mais cético Eu lembraria Por exemplo Que se a gente tentar Vai Tira investimento público Do teto É uma maravilha Vamos lá fazer Investimento público Eu sou super a favor De investimento público Também Mas aí subiu a taxa De juros de longo prazo Que está super baixa Taxa de juros Está em 4,25 no curto prazo E longo prazo Converge ali Para 6,5, 7 Que tem um valor Super baixo Nominal Para a história do Brasil Se esse valor subir Se as pessoas começarem A falar O governo está gastando mais Então eu não acredito mais Que o governo Tem tanta probabilidade De me pagar de volta Esse dinheiro Que eu estou emprestando Para ele Quanto tinha antes A taxa de juros Que eu cobro do governo Vai subir Se ele estimulou A economia de novo Estou muito feliz Que você está aqui E está falando isso Porque eu estava esperando Para perguntar isso Vamos lá O Guedes assumiu Falando assim Ó Eu vou diminuir Todo o esforço Que está nesse corpo Que ele está definhando Ele está doente Eu preciso dar condições Dar repouso Dar líquido Que ele vai melhorar Então vamos fazer as reformas Está muito trabalhoso Simplesmente respirar Está trabalhoso Que dirá correr Não dá para fazer nada Então vamos diminuir Então vamos diminuir a carga Teoricamente Todas essas reformas São para diminuir A carga sobre o corpo A gente não viu Esse corpo melhorar Pedro Os índices estão ótimos Estou dormindo Doze horas de sono Estou tomando Cinco litros de água O juro está baixo E aí? O emprego não está subindo A atividade econômica Não está subindo E o PIB É um PIBinho PIBinho Não sei porque A gente não está falando isso Com todas as letras Está bom o PIB para você Igor? Você acha que estamos bem? Esquece o corona Volta um mês atrás O que eles acham? A gente acha que esse PIB está bom? Eu não acho que o PIB está bom Eu acho que o Pedro também Não vai achar Eu acho que os pontos de divergência Que eu tenho com o Pedro São o quanto que a taxa de juros Ou então uma mudança no teto Vai afetar a taxa de juros Que por sua vez Vai afetar a dinâmica do investimento E aqui Pedro Vou até dar algumas divergências Para a gente poder debater Se a gente pegar Quando a gente fala em taxa de juros Vamos pegar ali a PEC do teto Em abril Os juros já tinham estabilizados Em agosto Já estavam caindo Em dezembro Veio a PEC Turquia Rússia Colômbia África do Sul E mais tantos outros países Tiveram a mesma dinâmica De queda de juros do Brasil E por que isso aconteceu? Porque o mundo Está nesse momento Num movimento Totalmente deflacionário A gente vê o que está acontecendo Com a taxa de juros Não está tendo mais juros no mundo Tanto é que a política monetária Está reduzindo imensamente O seu poder de atuação Porque assim Você tem um mix De política econômica Duas formas do governo atuar A política monetária Onde a sua principal Ferramenta Mas não única Ali é a taxa de juros E a política fiscal Que é a sua ferramenta Mas não única São os gastos do governo As economias não voltam É bom a gente lembrar Quando que há dois anos atrás A gente ia esperar Que a gente ia ter Essa taxa de juros Que a gente tem hoje no Brasil E eu digo mais É muito capaz É possível Estou dizendo que vai acontecer Que esse ano A gente tenha taxa de juros Reais negativas Assim Quando que a gente pensar O Brasil Que tinha estruturalmente Uma taxa de juros Uma das maiores do mundo Esse ano A gente pode entrar Em uma taxa negativa Então eu acho que a gente Tem que entender muito O contexto que está acontecendo Eu tenho de fato Preocupação com a questão fiscal Eu acho que é importante Eu não acho que Gasto é vida Ah vamos sair gastando tudo Aumentar salário Servidor público Contatar um monte de gente Não, não é Mas a gente tem que ser ponderado Nessa questão Que é o seguinte Vamos separar os tipos de gastos Vamos entender Que a política monetária Não está surgindo efeito E não vai provavelmente Surgir efeito Provavelmente A inflação do Brasil está baixa A queda do preço do petróleo Pode ter um efeito Inclusive deflacionário No IPCA O governo vai olhar Vai falar Pô legal Vamos baixar a taxa de juros Vai baixar a taxa de juros E a economia não vai voltar Isso é um fato Porque o que começa a acontecer Nesses momentos É o que a gente chama De preferência para liquidez Você pode baixar O que quiser de juros As pessoas estão com medo Tanto a população Quanto o empresário Está com medo Ninguém vai gastar Isso me pareceu Uma coisa que Quando eu estava na faculdade Há muito tempo Se falava de Japão Da crise que o Japão enfrentava Tem a ver? Tem Alguns economistas Eu não sei se eu concordo Inteiramente com isso Mas alguns economistas Falam no processo De japanização do mundo De certa forma Eu só trouxe isso Porque assim Se tem algum paralelo Com alguma coisa Que já aconteceu A gente sabe mais ou menos Tem algum paralelo De que caminho Que pode tirar O que o Japão Mas o Japão não conseguiu Pois é Pois é Aí que eu ia chegar O Japão Resumido Muito Para depois voltar A dialogar Com aquele ponto Que o Igor colocou Que eu acho muito importante O Japão era um país Que crescia muito O Japão Era um espetáculo Até que no fim Do século XX O Japão começou A ter problemas Com deflação E a taxa de crescimento Diminuiu muito Colocando de forma Bem genérica Não importava O que eles faziam Para estimular a economia A inflação continuava baixa Era um ciclo Que se retroalimentava É uma das questões Mais difíceis Que existem na economia Hoje Acho que muitos economistas Mesmo os que Se aventuram A opinar sobre a situação Eles são bem cautelosos Porque é um bicho Estranhíssimo Mas conversando Com o Igor Que ele falou antes Eu digo É verdade Existiu sim Uma festa de juros baixos Existe uma festa De juros baixos No mundo Negativos inclusive Que começou Há muito tempo De certa forma A gente pode traçar O início disso Até na bolha.com Um pouco depois Já na crise de 2008 Começa muito forte E a gente chegou Nessa festa agora Por que a gente Chegou nessa festa agora Em 2016 Já tinha muita gente Com juros negativos A gente estava com juros Em 14,25 Então a gente chegou Nessa festa agora Chegou nessa festa Depois do teto e gastos Por que? Aí eu acho que a gente Chegou nessa festa Por dois motivos No curto prazo No curto prazo O juro a 4,25 Tem muito a ver Com esse desemprego Que a gente vê por aí Tem muito desemprego É o que eu falei Economia A demanda está muito abaixo Do que a gente é capaz De ofertar Você vai ter inflação baixa Você vai ter dificuldade Para aumentar o preço Até que a gente Coloque a demanda Junto com a oferta Os juros mais longos Vale lembrar que Imagine que o governo brasileiro Coloca um título público No mercado Quer dizer Ele pega um dinheiro agora E promete para alguém Que em 2035 Ele vai pagar esse dinheiro De volta E esses títulos De hoje até 2035 A data de vencimento Do título Eles vão começar circulando Eles vão continuar circulando E as pessoas vão vender E vão comprar E através dos preços Que as pessoas compram E vendem esses títulos A gente consegue estimar Qual a taxa de juros Que o mercado está esperando Para essas operações De título público Com o governo E o fato é que A taxa de juros Que a gente espera Ou que o mercado espera hoje Para 2028 2030 É baixíssima E é isso que eu acho Que talvez seja A parte mais importante Dos juros É uma parte que não Aparece no jornal O jornal costuma Focar na taxa Selic Que é a taxa de juros De curto prazo Que o Banco Central Está operando no dia a dia Mas o fato é que A taxa de juros De longo prazo do Brasil Que a gente espera Para 2030 Está baixíssimo Então eu acho Muito difícil Não ter relação Com teto e gastos Até porque Como bem sabe o Igor Quando os economistas Vão explicar A curva de juros Eles geralmente falam Curto prazo Tem a ver com o momento Do ciclo econômico O longo prazo Tem a ver com a Política fiscal De longo prazo E o prêmio de risco E qual é a política fiscal De longo prazo do Brasil? É o teto e gastos Então é quase No livro texto Se a gente considerar Se a gente considerar que Política fiscal de longo prazo No Brasil é teto e gastos E que curva de juros No longo prazo É afetada pela política fiscal De longo prazo A gente substitui essa frase Livro texto por teto e gastos Juros de longo prazo No Brasil está baixo Porque o teto e gastos Está aí Então Igor Como é que isso Porque isso fica lindo No livro texto Pedro O economista Fica feliz Ele é um sucesso Mas está funcionando Na prática Faz sentido Quanto que isso é Pão na mesa Quanto que isso é ônibus Quanto que isso é mais hospital Quanto que isso Que teoricamente Que o Pedro está falando É assim Gente Eu sei que não está Parecendo bom Mas a gente fez Umas medidas Que eram difíceis E está dando certo Está funcionando Eu tenho os meus índices Aqui que mostram isso Pão na mesa Igor As pessoas às vezes Tem que considerar Que em 2016 O Brasil tinha uma situação Incrível É absolutamente bizarra A situação que o Brasil Estava em 2016 Em 2015 A gente teve uma recessão De menos 3 e pouco por cento Em 2016 A gente repetiu isso Estava todo mundo Ferrado Desempregado Ninguém tinha dinheiro No bolso E quando você ia ver Mesmo assim A inflação de 2016 Foi 7% quase Em 2016 Isso é o mais incrível Se vocês pararem Para pensar A curva de juros Do Brasil Previa um aumento A médio prazo Quer dizer A gente já estava Com a Selic A 14,25 Altíssima Com inflação alta No meio de uma recessão Você imagina Não Recessão e inflação Vai baixar O Banco Central Vai conseguir baixar juros Isso não aconteceu As pessoas esperavam Que o juro fosse subir Em 2016 A gente estava Numa situação Completamente Sem paralelo Com a macroeconomia Desarrumada Assim de uma forma O ciclo de corte De juros Começou a 6 meses Ele começou a Os economistas Falam inclusive Existe uma defasagem De política monetária Para a economia real O Keynes mesmo Tinha uma frase Muito engraçada Que ele falava Vocês comparam muito Corte de juros Com bebida Mas ignoram que Entre a taça E o lábio Existem caminhos Nesse caso Que são impossíveis Da gente compreender Inteiramente E é verdade Entre o Banco Central Baixar a taxa O Itaú Baixar a taxa Na ponta Do empréstimo Você demora um tempo O Itaú Tem que se adaptar E o que a gente Está vendo É que o ciclo De corte de juros O juro estava Em 6,5 Quer dizer O juro de curto prazo Estava no valor Que hoje o juro De longo prazo Está O juro de curto prazo É o que hoje A gente espera Para 2030 Há 6 meses atrás Quer dizer A gente mal Estava estimulando A economia Se a gente considerar Essa métrica Há 6 meses atrás Igor É impaciência Pois é Eu não acho Nem tanto Que é Tanto ao céu Nem tanto ao inferno Como que eu vejo Essa questão Novamente Um controle fiscal É muito importante Eu acho que É muito difícil Você dissociar Falar Olha Foi o teto Que fez a queda A taxa de juros Com um movimento Deflacionário Cavalar Que estava ocorrendo No mundo Eu não acho Que o teto Foi tão bom Assim que ele conseguiu Reduzir inclusive A taxa de juros Da Turquia Da África do Sul Da Rússia Da Colômbia Enfim Mas por um outro lado Eu entendo A preocupação do Pedro Eu também tenho Essa preocupação Que ele tem Veja bem Teto dos gastos A gente tem que seguir A regra fiscal Dos modelos Segunda geração Que a FMI já colocou Qual que é Os modelos Segunda geração Investimento público Não pode estar No teto do gasto Eu entendo A preocupação do Pedro Ah mas Cafézinho Vou começar a fazer Gente mas a gente Tem que confiar Um pouquinho Na governança Que vai ter ali Senão também A gente não faz Política econômica Nenhuma E temos que procurar Fortalecer inclusive Isso Para que não aconteça Essas coisas Que ele colocou Que ele de fato Ele tem uma preocupação Que é correta Se a gente pegar O próprio Alesina Que é o professor De Harvard Que todos os Economistas Que estudam Política fiscal No caso Para ajustes Etc Citam Alesina É muito claro Em todos os textos dele Investimento não pode Estar dentro do teto Porque o que acontece Se você coloca O investimento ali No momento que a economia Vai para baixo Que você precisa ter Uma ação anticíclica Tentar não aprofundar Aquela queda Ou seja Você tem que tirar O investimento Quando você coloca Ele dentro do teto Você agudiza isso Você deixa pior E foi o que aconteceu Você pega os dados Da PLOA Do governo federal Que é do orçamento Que eles fazem Só investimento em estrutura Era 54 bilhões Mais ou menos Ali em 2015 2016 Um desses dois anos Para 2020 É 11 bilhões O que você faz De investimento público Em infraestrutura Com 11 bilhões Num país Do tamanho do Brasil Você não faz nada Que já tem defasagem De infraestrutura Exatamente Você não está partindo De tudo arrumado Só para manter Exatamente Daí o pessoal Vira e fala assim Ah o país não cresce Não vai crescer Não tem como crescer É impossível Um país crescer A gente está estrangulando A gente está estrangulando O bebê Não está deixando Ele crescer Não tem como Crescer desse jeito Exatamente isso O bebê estava sujo Ao invés de a gente Lavar ele Teve excesso Que cometeram no passado BNDES Corrupção Tinha problemas Sem sombra de dúvida Tinha esses problemas Mas vamos deixar o bebê Não vamos jogar o bebê Com a água fora Afogar o bebê E acabou com o bebê Não Vamos tentar limpar Da maneira possível Mais correta Para a gente conseguir Retomar a economia Uma coisa é o conceito Outra coisa é a implementação A gente tem que separar Essas duas coisas O conceito pode ser ótimo Você faz uma implementação errada Você vai falar Ah o conceito era ruim Não É a mesma coisa Remédio cura paciente Daí você pega Dá uma carta de novelgina Para o cara Ele vai passar mal Você vai falar Puta o problema da novelgina Não é o problema da novelgina Então assim Essas questões A gente tem que conseguir Separar os excessos E os momentos Que o Estado tem que atuar Que eu acho que é muito importante Falando sobre A medida exata Ou ultrapassa a medida O Congresso Numa sessão conjunta De deputados e senadores Ele derrubou Hoje O veto do presidente Jair Bolsonaro É um projeto de lei Que eleva o limite Da renda Para concessão de benefício Da prestação de continuidade Que é o BCP E o BCP vai justamente Para as pessoas Em alta vulnerabilidade Então com essa mudança Terão direito Ao benefícios Idosos Com mais de 65 anos Pessoas com deficiência Com renda familiar Per capita Inferior a meio salário mínimo Que é 522 reais e 50 centavos E pelo salário vigente De 1.045 reais Então atualmente O limite É um quarto do salário Ou 261 reais e 25 centavos Por membro da família Segundo o Ministério Da Economia O efeito Nas contas públicas Será de 20 bilhões Por ano E chegará a cerca De 23 bilhões Em 2029 Então O presidente Vem com um veto O Congresso Vem e derruba um veto Para uma renda Que é baixa Mas que na soma Ela representa Um montante importante Se a gente está aqui Falando Que é tempo De ter uma medida Sim ou não E qual é o efetivo Dessa medida Na economia Quem é o fiel Da balança Para falar Se a medida É melhor Do presidente Ou do Congresso De modo geral Cris É muito difícil A gente falar do BPC Aqui do nosso ar-condicionado Daqui de São Paulo Em Pinheiras Não é mesmo? Porque o BPC É um programa Que atende Quem de fato Precisa muito Então a gente precisa Ter uma sensibilidade De perceber disso E perceber que são pessoas Que vivem Em outra realidade E que elas de fato Precisam de uma ajuda Do governo Até não só Nessa situação De proteção social Também quando O Igor estava falando Eu concordo Que investimento público Também é importante Não é Estado Contra mercado O Estado tem papel Em muitas situações Agora no caso Específico do BPC O que me incomoda É que é um programa Notavelmente mal desenhado Que poderia alocar Esses recursos E combater a pobreza De forma mais efetiva A desigualdade De forma mais efetiva Com os mesmos recursos Que já tem A gente vê Só esse aumento Do BPC Pelo número Que você fala Que o governo coloca Algo entre 20 e 23 bilhões Ao ano Ele fica perto De um Bolsa Família Então vamos imaginar Será que esse aumento Na concessão do BPC Você muda ali O critério de renda Ele vai ter impacto Na desigualdade Qual é a coisa Próximo do que um Bolsa Família Tem Eu não sei Então é muito complicado Para mim falar nisso Porque são pessoas Que vivem em situação De carência extrema Agora Não sei se é esse tipo De programa Que a gente deveria avançar Para tentar proteger Essas pessoas E melhorar a situação Delas Eu veria até Com muito mais ânimo Por exemplo O pacote que a Tabata Está propondo Que tem o benefício Universal infantil Tem algumas medidas Para combater pobreza Que eu acho que tem um desenho Muito melhor do que o BPC Só para dar um exemplo Porque eu acho que o BPC Pode ser bem ineficiente Eu lembro que na época Da reforma da Previdência Eu cheguei lá Em alguns estudos Eles mostravam como O valor que a gente transfere Para idosos pobres É um múltiplo Do que a gente transfere Para crianças pobres E muitas vezes Esse idoso Que consegue entrar no BPC Ele comprova Uma renda baixa Mas ele até tem Uma renda de outra fonte Quem está ferrado Mesmo é criança Que geralmente Não tem ninguém por ela Que sofre muito mais Então será que faz sentido Ter um estado de bem-estar social Onde a gente tem programas Tão mais generosos Para os idosos Do que para as crianças Esse é um questionamento Que eu acho que faz muito sentido Observar E até mais do que Ficar discutindo Ah, 20 bilhões 23 bilhões Atrapalha o teto Não atrapalha o teto Eu acho que a discussão Verdadeira que a gente Deveria ter é essa É a melhor forma De fazer avançar A agenda de justiça social Se não é Não deveria ser seguida E a gente deveria Buscar outros caminhos A gente sabe Que isso não passa Só pelo bem-estar social Mas por uma crise Que se agrava Cada vez mais Entre o legislativo E o executivo A gente falou sobre isso Há dois programas atrás Mas e aí Igor Num cenário extremo O congresso vem e fala Não, não está na hora De elevar esse limite Isso faz sentido Para essas pessoas Ou não? Eu vou muito na linha Do que o Pedro colocou Nisso eu concordo muito com ele É muito difícil A gente falar disso Aqui em Pinheiros No nosso ar-condicionado Confortável Beber nessa água limpinha E tudo mais A realidade das pessoas Que precisam do EPC São idosos São deficientes São pessoas de fato Desalentadas Que o Estado Precisa dar um amparo O que eu acho Que é o seguinte Eu nem sou contra O que o Congresso fez Porque eu entendo O que o Congresso fez Mas de fato Tem um impacto fiscal Relevante Que daí Desperta uma outra Preocupação nossa Só que eu acho Que para compensar isso Daí é aquelas coisas Por que aconteceu assim Devia ter sido assado Na própria reforma Da Previdência O governo Dourou muito A pílula Para os militares E para o judiciário Desculpa Mas a resposta é essa Você não tirou De quem tinha que tirar Pedro está aqui Concordando O que aconteceu Todo mundo sabe Que o presidente Da república Era sindicalista De militar Até outro dia Então o que acontece Quando você Pegou as classes Mais abastadas Ali Pelo Estado E não tirou De quem tinha que tirar Para fazer uma justiça social E está tirando De quem não pode tirar Foi isso que aconteceu É isso Você está agudizando A desigualdade social Do país Tem duas questões Econômicas Que essa crise Deflagrada Por uma crise De saúde Que rapidamente Está progredindo Por uma crise Econômica global Trazem E eu queria Colocar as ideias Conflitantes de vocês Para dialogar A primeira É sobre A diferença Que tem Por exemplo Estados Unidos Combater Uma crise de saúde Desse porte Sem um sistema Único de saúde Por exemplo É um país Super rico Mas hoje Eu vi no Twitter Andrew Fishman Falou assim Ele foi para o centro médico Da Universidade de Washington Em Seattle Para perguntar Quanto que os pacientes Vão ser cobrados Por um teste Não é o tratamento É um teste Se tiver seguro de saúde De 481 reais A 2.400 reais E quem não tiver seguro de saúde 7.700 reais E aí eu acho Que esse é um ótimo Caso Para a gente Para quem não é Intervencionista Debater os impactos De escolhas Que são teóricas Na prática Porque é Se eu pagar Se eu tenho dinheiro Num caso de pandemia Se a população Não está atendida Eu não estou protegido Porque para um teste Vamos considerar aí Eu vou pagar Que seja uma média 1.500 reais Para fazer o teste Eu ouso pensar Que a maior parte Das pessoas Não vai fazer o teste Então a doença Vai se propagar Muito mais rápido E aí gente Isso faz a gente Refletir sobre SUS Sobre o quanto A gente precisa Investir em saúde Pública e acessível Para todos os cidadãos E mostra também um pouco Como o sistema De saúde americano É meio maluco Esse é um ponto Onde apesar De eu ser liberal Na maioria dos assuntos Eu não sou um libertário Eu não sou um anarquista Que acha que o Estado Não tem que existir Me parece bastante claro Que um sistema de saúde É um dos exemplos clássicos Onde uma ação do Estado É mais legítima Você tem ali Um exemplo clássico Que a gente pode dar É meio que o SUS Fosse um seguro Para todos nós O SUS Na prática É uma espécie de seguro É uma coisa Ah, se em algum momento Eu não tiver a menor condição De pagar um plano privado E ficar doente Eu vou ter a certeza De que eu tenho Um tratamento gratuito No SUS E quando você tem Uma lógica de seguro Às vezes até faz sentido Que você tem um agente Como o Estado Reunindo o dinheiro De todo mundo E reunindo o risco De todo mundo E dissipando ali junto Porque às vezes Quando você tem Empresas de seguro mesmo Que é uma coisa Que prejudica o próprio Funcionamento do mercado De plano de saúde É que quem vai procurar Plano de saúde Geralmente é quem mais Vai gastar depois Quando contratar o plano Não é aquela pessoa Que não sabe Se vai ficar doente Que quer garantir Que vai ter o plano de saúde De qualquer forma Mas até colocando A discussão Em termos mais concretos Do que o governo brasileiro Pode fazer mesmo Acho que tem duas Alternativas aí Que entraram na mesa Que tem a do Igor Que ele já falou Que é de tirar O teto de gastos E você abrir Um programa mais simpático Investimentos Para você poder fazer Essa mudança E eu ainda não falei Qual era a minha proposta Que eu acho que vale a pena O que é que eu faria Pelo que eu estou vendo A gente está no olho Do furacão Na semana do coronavírus Então o que eu estou vendo Já existe um mecanismo Na própria emenda Do teto de gastos Que na verdade é um mecanismo Que já estava na constituição E que a emenda Do teto de gastos Permite que o governo use Que é a edição De crédito emergencial Para investimento Em saúde pública Fora do teto de gastos Basta o governo pedir Congresso aprova E o Bolsonaro vai ter Aquele dinheiro Fora do teto de gastos Para gastar no que ele quiser Em área de saúde Pode também gastar Para fazer investimentos Que estimulem comunidades Cujas economias Foram afetadas Pela calamidade Porque você não precisa Usar esse dinheiro Só para dar remédio Você pode também Dar obra Para quem teve A economia parada Por causa disso Então é uma alternativa Que está na mesa E aí eu faço a pergunta Quem quer realmente Ajudar as pessoas Que estão na rua Que vão ficar mal Com o coronavírus Daqui a pouco E vão precisar Do sistema de saúde Que não vai aguentar A demanda Como é que a gente Pode ajudar essas pessoas Discutindo a PEC Do teto de gastos De novo Em dois turnos Com um desgaste Político imenso Porque vai ser Uma guerra política isso E aí depois A gente vai usar Nossas atuais leis De licitações E tal Para licitar a obra Quando a gente For terminar isso aí O coronavírus já acabou A gente está no 3.0 É muito mais eficiente A gente fazer Duas votações ali Um em cada casa Com um tema Muito menos polêmico Que é a liberação De crédito emergencial Para o governo E em um, dois meses O governo já tem Esse dinheiro Para sair gastando E ajudar a população Que precisa E impedir que o choque Na economia Seja mais forte Do que a gente esperava Eu prefiro uma saída De crédito emergencial Do que uma rediscussão Do teto E aliás Como eu coloquei Lá no início A gente não sabe Se é um problema De demanda Eu ressaltei isso Porque a gente não sabe Gente Às vezes a gente Vai ter inflação Porque as pessoas Não estão conseguindo Produzir e trabalhar E a oferta diminui E preços aumentam Como a gente sabe Então É uma saída A gente não sabe O que vai acontecer A gente está no olho Do furacão O que o Pedro está colocando Eu não sou contra A utilizar o crédito Emergencial Eu acho que é uma saída De curtíssimo prazo Mas eu acho que As duas pautas Podem andar paralelamente A gente pode usar Sim o crédito emergencial Porque a janela É muito curta E o Estado Precisa de fato atuar Paralelamente Faz a votação Das reformas E faz a PEC Para ajustar o teto Vai ficar um teto Com as melhores Práticas internacionais É só isso Eu acho que Não é uma coisa ou outra Eu acho que dá pra fazer Facilmente as duas coisas Alinhar tudo O emergencial Ia resolver Pra essa crise do corona Mas a gente ainda Está estruturalmente errado É o que você falou Até os teóricos Que embasam Quem está no governo Fazendo essas reformas Fala que investimento Tem que estar fora Dessa rúbrica Faz todo sentido Por tudo que a gente viveu No Brasil Nos últimos anos Que se queira ter esse controle Como o Pedro falou Mas isso é uma questão De maturidade A gente vai ter que lidar Com os traumas E com o esqueleto Que a gente tem De uma outra forma Que não estrangule a economia Como que eu vejo também Esses pontos aqui Estão sendo debatidos Se a gente olhar os Estados Unidos O que a Inglaterra Anunciaram ontem Só a Inglaterra Anunciou 30 bilhões De expansão fiscal Com a perspectiva De em 5 anos Aumentar Para 600 bilhões De libras É muita coisa É a maior expansão fiscal Desde 1955 Nossa E num país Tão menor Que a gente Exatamente Porque o pessoal Está entendendo Que a política monetária Não está funcionando Os Estados Unidos Ontem O Trump Também Fez o anúncio De 200 bilhões De dólares Inglaterra 600 bilhões De libras Em 5 anos E o Trump 200 bilhões De dólares Por que o pessoal Está fazendo isso Exatamente Está falando Meu Vamos trocar o remédio Não adianta a gente Continuar fazendo as mesmas Coisas Achando que o Estado Vai ser diferente Não vai Novamente Eu gosto muito De enfatizar isso Equilíbrio fiscal É importante Fazer uma sinalização Da curva Da estabilidade Da dívida pública E de começar a cair De fato De redução É importante Importantíssimo Mas a gente precisa Separar os tipos de gastos Eu lembro em 2016 O pessoal falava assim Não Gasto Expansão fiscal Não tem efeito Multiplicador nenhum Gasto com infraestrutura Por exemplo Eu ficava meio chocado Falar assim Como não tem efeito nenhum Daí em 2017 Olha Até pode ser Que tenha algum efeito Multiplicador Em 2018 Olha Até pode ser Que tenha de fato Ser feito multiplicador Mas tem o teto dos gastos Daí em 2019 Cada hora Porque o que acontece Que o pessoal Começa a ver O que está acontecendo No mundo Mas será que a gente Precisa passar Todo esse perrengue De tantos anos Um PIB de 1% Para a gente fazer Essas mudanças Será que eu não estou Pedindo para fazer Nenhum tipo de coisa Estranha Nenhuma manobra Que o mundo não faça Sabe A gente não pode Continuar sendo Jabuticaba A gente tem que seguir Na política monetária Na política fiscal Os modelos De última geração Não uma política econômica Que está totalmente fora Da fronteira Do que é ensinado no mundo Então mas vamos lá Mesmo que a gente Fizesse investimento Vamos lá A gente pegou O fast track do Pedro E a gente vai Liberar o máximo De recursos Que a gente conseguir Para a gente estar Na economia agora Entendendo que gente Se todos os mercados Forem fazer quarentena A gente está Num risco De São Paulo A maior cidade do país Que é o que tem O maior número de casos No Brasil Impor uma quarentena Daqui a uma semana Pela curva de crescimento Se São Paulo para Se a gente começa A parar Logística Se a gente começa A parar As empresas Fazendo home office E as escolas Param e tal A gente vai ter Um choque de economia Bem grande Que tipo de investimento A gente faz Se a gente conseguisse Esse checão Que tipo de investimento Faria alguma diferença Nessa economia Que está perdendo Vários dias Que está perdendo O momento Que está perdendo Muita coisa E aí? No primeiro momento Dado o caráter Da crise Vai ter que entrar Com uma questão De saúde pública mesmo Não tem outra forma Precisa cuidar do que está acontecendo Exatamente para conter A característica De expansão Dessa crise Para não entrar Em outros canais Então vai ter que fazer isso Que foi o que o Pedro Mais ou menos Já abordou Depois disso Vai ter que sim Fazer um programa Focado em investimentos Em infraestrutura Não é qualquer Investimento em infraestrutura Não pode ser Pega um catadão E sai fazendo Investimento Não Tem que ser Pegar aqueles projetos Com as maiores Externalidades econômicas Sociais Com os maiores Multiplicadores econômicos E atacar eles Tipo que a Cris De Luca Fica chorando todo dia No The Shift Do 5G No Brasil Que é tipo Se a gente não A gente não vai entrar Realmente na economia digital Se a gente não tiver Uma estrutura básica Tipo isso É porque o que acontece O pessoal fala muito De competitividade E de produtividade São temas importantíssimos Quando a gente pensa Em crescimento E desenvolvimento do país Importante isso Só que Eu lembro que Recentemente Eu tive uma discussão Um debate Muito interessante Onde tinham diversos Inclusive CEOs De empresas E falavam Vocês da indústria São improdutivos Tem empresas improdutivas Sem sombra de dúvida Tem o bolso empresário Sem sombra de dúvida Mas tem empresas Que são extremamente produtivas E que tem plantas no Brasil Que inclusive São mais produtivas Que a da China Mas quando eles saem Para fora Eles perdem toda A produtividade E a competitividade Toda Então não tem como A gente pensar Que um país Vai ser competitivo Vai crescer Vai ter inserção Em novos mercados Com a infraestrutura Que a gente tem A gente investe hoje 117 bilhões Dados de 2019 103 ou 117 Alguma coisa assim A gente precisa Para cobrir nossos gaps 284 bilhões Nos próximos 10 anos A gente não investe Nem metade O que a gente investe hoje Em toda a infraestrutura Não é o suficiente Nem para transporte e logística Que é onde a gente faz O escoamento da produção E a gente de fato Consegue ser um país Para competir internacionalmente A gente não consegue Nem suprir isso Vamos pegar ali A malha rodoviária Que a gente tem no país 14% é a malha Pavimentada 86% é não pavimentada Você não consegue conceder Para a iniciativa privada A malha pavimentada Ninguém vai querer Um terrão Porque não tem demanda Não tem fluxo Ou se não tem retorno Iniciativa privada Não vai investir Uma coisa que não tem retorno Não faz sentido O que que acontece O Estado precisa investir Nessas coisas Se o Estado não investe Nessas coisas O que que acontece Iniciativa privada Também não vai fazer Ninguém investe A gente tem um PIB de 1% É isso que acontece Então vamos lá Nesse cenário Que a gente entra numa quarentena Onde as formas de produção Vão todas diminuir Então as pessoas colocam Seus funcionários em casa Inclusive Como que a gente faz isso Num cenário de uberização Do trabalho Os motoristas de Uber Entregadores de Rappi Contadores do Contabilizei Conseguem ficar 14 dias em casa E quem arca com esse custo? Quem vai arcar com o trabalho Onde ninguém é o patrão? O Uber recomendou Para todos os funcionários Deles nos Estados Unidos Canadá Todos os países europeus Japão Coreia do Sul Trabalharem de casa Até dia 6 de abril Rolou um e-mail interno Ou seja É um fato Que a empresa Uber Já falou Gente Tá muito perigoso Trabalhar no escritório Vão trabalhar de casa Só que o negócio deles Não são as pessoas Que estão no escritório São os milhares De motoristas Que estão na rua Todos os dias Expostos à doença Então o que a gente tá falando É de um modelo Isso é um teste A um modelo Que a gente fez Então assim Existe um modelo Que a gente tá chamando De Uberização do trabalho Por isso que eu trouxe O exemplo do Uber Que é de a gente Flexibilizar regras Trabalhistas Isso faz todo sentido Num programa que a gente Tá conversando Sobre impacto na economia E que a gente tá falando De reforma Porque uma das grandes reformas Que falam da produtividade Do Brasil Que falam dessa oferta Que você fala Agregada por exemplo É a nossa capacidade De ser produtivo É vamos afrouxar As leis trabalhistas Vamos criar formas Mais modernas Mais ágeis De relações trabalhistas Numa crise como essa Como é que essas formas Novas Super modernas Dão conta da realidade Nesse momento Que tá uma coisa tão nova Eu acho que se a gente Projetar qualquer cenário É especulação assim O Uber de fato Fazendo isso Mas eu vejo muita dificuldade Da gente imaginar Como as pessoas Vão responder A um cenário de pandemia Pior em 100 anos Com a Uberização do trabalho Eu não me sinto capaz De responder essa pergunta Quando eu falei especulação Era isso Eu não me sinto capaz De responder essa pergunta Porque além de nunca Ter vivido Numa pandemia Eu nunca vi Numa pandemia Com cenário novo De Uberização do trabalho Esse é um bicho novo Que a gente vai conhecer agora Mas eu diria que Essas mudanças tecnológicas Podem facilitar a transição As pessoas vão precisar Trabalhar em casa Vão precisar ter Um isolamento natural Eu imagino que Se a gente estivesse Passando por essa crise Talvez em 1970 O impacto O impacto no quanto A gente é capaz De produzir Seria muito maior Certamente Não só por causa De avanço da medicina Mas também por causa Desse tipo de Hoje a gente tem Mais facilidade Para a empresa De publicidade Ou qualquer empresa Do setor de serviços Na verdade A maioria Poder liberar Seus funcionários Para trabalhar em casa E a gente sabe As grandes cidades São dominadas Pelo setor de serviços As indústrias Geralmente ficam Um pouco mais afastadas A agricultura também Acho que isso Tende a facilitar A vida das empresas E evitar que a queda Na economia Seja tão grande É muito importante Reforçar que Como essas pessoas Não tem vínculo Trabalhista Elas não tem Uma iniciativa privada Por elas É importante Reforçar que Todo mundo vai precisar Ser atendido pelo SUS Não, mas não é só isso Eu acho que o modelo Quando a gente pensa em modelo A gente tem que Projetar um modelo Que dá conta De vários cenários Diferentes Não só nos cenários De dias ensolarados Mas de dias chuvosos Então assim Enquanto eu estou fazendo O meu próprio horário Está tudo muito bom Enquanto a minha renda É variável E eu consigo trabalhar Está tudo muito bom As dificuldades Isso a gente já conversa Quem discute Uberização do trabalho É bom Então se eu me machucar Se roubarem a minha moto Se eu ficar sem trabalhar Aí de repente Todo o ganho a mais Que eu tive no último ano Se perde em um mês No primeiro mês Que eu tive algum acidente O que acontece Se eu engravidar O que acontece No longo prazo Então são discussões De modelo Eu acho Que quando a gente tem Uma questão Que é mais sistêmica Como uma pandemia Que você falou Nos força a fazer Um debate Sobre este modelo Que eu acho Que é um pouco Mais maduro Traz para a conversa Algumas inquietações Que a gente está abafando Meio a toque de caixa Do tipo Não gente Mas é para aí Que a gente está indo O mundo está indo para aí Não adianta ficar Preso a modelos antigos A gente deixa o risco Para o trabalhador De certa forma É isso Um risco que era O cara está ali ganhando 10, 15% a mais por mês Mas ele também tem o risco De chegar um mês E acontecer uma adversidade E de fato Talvez E aqui até Fazendo também Uma provocação Já assumindo a carapuça De liberal Eu assumo e faço a provocação De que o SUS Inclusive ajuda muito Resolver esse problema Eu vejo isso Como um problema Muito mais grave Num país como os Estados Unidos Onde o posto de trabalho Tem relação direta Com o plano de saúde Que você tem E com a qualidade De serviço de saúde Que você recebe Talvez essa discussão No Brasil Possa se dar Em outros termos Porque a gente tem Justamente o SUS É, o SUS de fato É um programa fantástico Pode ter um certo plano De universalização Não vai nas regiões Às vezes mais pobres Do país O fato dele ser incrível Não quer dizer que ele não Tenha que melhorar Em vários aspectos Você pega o NHS Por exemplo Da Inglaterra A universalização É muito maior Mas eu inclusive Eu já usei Algumas vezes o SUS aqui E eu usava o NHS Na época que eu morava Na Inglaterra E eu digo Com certeza Que o SUS é melhor Às vezes as pessoas Têm muito preconceito Com o SUS Mas se você vai no SUS É fantástico Quando você compara Com esses outros A grande questão É a universalização Ainda mais num país Continental como o Brasil É muito difícil Até é um pouco compreensível Entender o gestor público Como ele consegue fazer isso A questão Dessa uberização Que teve na economia De fato é um movimento Global que aconteceu É um movimento De forte desregulamentação Porque aí que as pessoas Associam inclusive A questão de inovações Tem inovações sim Que inclusive estão associadas A questões de desregulamentação Tem setores que a desregulamentação Funciona bem Tem setores que a desregulamentação Funciona muito mal O setor financeiro A gente viu que às vezes É complicado Dependendo do nível Inclusive Não estou dizendo Que tem que ser desregulamentado Ou totalmente engessado Mas o nível A dose ali A gente sabe o que acontece O que aconteceu em 2009 O que aconteceu em 2008 O que acontece em diversos momentos Da economia Os escândalos A gente sabe E a uberização Nesse sentido Embora tenha gerado empregos Para as pessoas Sobretudo no Brasil Que enfrentou Em 16 15, 16 Uma recessão muito forte Por um outro lado Ela teve uma precarização Sim do trabalho Pessoa a trabalhar no uber É melhor do que não ter emprego Sem sombra de dúvida Mas provavelmente O emprego que a pessoa Tem hoje no uber O que ela tinha antes do uber Era melhor O formal Tem certas coisas Que são muito difíceis A gente ainda precisa ver Como que isso vai evoluir Você chamar a atenção De um ponto de vista O quanto que isso é Preocupante Triste Na condição de vida Das pessoas Especialmente no momento De shut down Da economia Provocada por uma pandemia Como que elas irão reagir A isso Porque Tudo bem Elas saíram do desemprego Tem o uber Agora o uber Mandou para tudo E elas vão viver do que E ao mesmo tempo Elas não tem aquele retorno Do estado Do amparo social Mas de fato De fato é uma preocupação Muito relevante O que a gente está vivendo É uma coisa totalmente nova Gente A gente está vivendo Coisas que eram do século XVIII Nessas discussões de pandemias Então É muito novo ainda E ocorreu num mês Nem tem literatura Que conseguiu se desenvolver Para a gente conseguir Tratar todos os Encadeamentos E todos os efeitos contágios Que isso pode ter Uma coisa certa A gente vai ter Um impacto no PIB Muito relevante Para baixo Muito relevante Se a gente esteve Na greve dos caminhoneiros Né Vocês se recordam Como foi Imagina num shutdown Do Brasil inteiro E não só num setor Em diversos setores da economia Indústria Varejo Serviços Né Vai ser bem complicado Eu fiquei pensando Nas companhias aéreas Né Porque quando você Cancela voos Ela deixa de gerar A renda Mas os funcionários Precisam continuar A serem pagos E a gente já tem Um mercado muito deficitário Em companhias aéreas No Brasil E em outros lugares Do mundo também Então acho que É nesse sentido Que eu acho muito importante A gente enxergar O que está acontecendo agora Como uma coisa única É a primeira vez Que a gente está passando Por isso nessa escala Num momento Onde a gente tem tecnologia Então a gente tem Encontro e desencontro De informação Mas a gente tem Uma atualização Assim Minuto a minuto A gente está conversando Aqui tem aproximadamente 60 minutos Eu já tive Pelo menos Cinco atualizações Do que está acontecendo Economicamente Em termos de saúde No Brasil No mundo É a primeira vez Que a gente está passando Por um volume De informação tão grande Uma pandemia E novas situações E novas situações econômicas Então tudo ao mesmo tempo Acho que a gente precisa Ter a responsabilidade E a humildade De reconhecer Que isso é novo Sem dúvida Sim Olha isso é novo Eu não conheço esse bicho Vamos parar de comparar Esse bicho com outros Isso aqui é novo E até por isso Cris Que eu começo o programa Falando aquela coisa De oferta e demanda De fato Talvez a gente nem saiba O que é que vai acontecer Como é que Para a gente falar Como o governo vai reagir Qual política o governo Tem que usar para a respondente Tem que saber o que vai acontecer A gente não sabe Tem um terreno Muito especulativo Eu tenho alguma consciência De que hoje A gente vive um momento único Na história da humanidade E que a gente está aqui No dia 12 de setembro de 2001 Discutindo o que aconteceu Ontem em Nova York É precisamente O que a gente está fazendo Acho Até por isso Eu lembro dessa ideia De ah Vamos tirar o teto de gás Fazer um programa De expansão de investimentos E tal A gente não sabe O que aconteceu A gente pode ter um problema De inflação Se a gente As pessoas não conseguirem trabalhar Ninguém vai mais produzir álcool gel Vai ter pouca produção de álcool gel Todo mundo vai se tapear Pelo álcool gel Você vai ter inflação É possível que a gente tenha Um problema E aí é o cenário do caos Foi o que eu já ressaltei E é o que me dá muito medo Assim Principalmente se a gente tiver Esse cenário generalizado Pelo mundo A gente pode ter outra crise Como 2008 2009 Só para dar um exemplo Concreto Cris A Boeing Por exemplo É uma empresa Que já tinha passado Não sei se você viu No início do ano Nos jornais Eles fizeram um modelo de avião 737 MAX Que deu erro Caiu duas vezes Então já tinha caído as ações Agora Nessa onda recente As ações da Boeing Desabaram Muita gente falando Que a Boeing pode quebrar Atrasar Empréstimos Que ela tinha feito Justo ao sistema financeiro americano E aí você imagina Qual o tamanho Dos empréstimos da Boeing Para produzir avião Sei lá O JP Morgan Que tem o empréstimo da Boeing Não vai ficar Satisfeito Com esse possível É assim que a história Começa a ser escrita Vamos dizer assim Em 2008 Foi o Lehman Brothers Aconteceu isso Você teve vários choques reais Na economia Chegou a hora Que o Lehman Brothers Fez a conta Ele falou A gente vai quebrar O Lehman Brothers Anunciou que ia quebrar E aí a destruição Começou do dia para a noite Eu temo Que possamos assistir isso novamente Eu quero saber qual o nível De responsabilidade Que a gente precisa ter Porque é isso A crise pode acontecer Se você não falar E ela pode acontecer Se você falar muito Qual é o papel Que vocês percebem Hoje nos líderes Da economia do Brasil Qual é o papel responsável Que precisa ser feito Num momento Onde a gente acorda Enquanto sociedade Que estamos lidando Com uma coisa nova O que a gente deve esperar Em termos de maturidade De ação e de palavra Dos líderes da economia Hoje no Brasil, Igor? Eu acho que é a articulação Banco Central Ministério da Economia Congresso Tem que estar Todo mundo alinhado Lembra em 2008 Tinha as declarações Às vezes as coletivas De imprensa Sentava todo mundo Numa mesa Todo mundo falava junto Tava todo mundo alinhado Ou seja Porque a política fiscal A política monetária O congresso Tem que todo mundo Estar tocando a mesma música Porque senão O violino vai cair E vai ser complicado O que esperar A gente não pode Confundir inação Com tranquilidade O governo tem que fazer Sim Um posicionamento Tranquilo Para passar Que está Um controle da situação Seria o que eu esperaria Exatamente Para a população Entender o que está acontecendo Quais são as atitudes Que estão sendo tomadas Nada mais Nada menos Que os outros países Os desenvolvidos Já estão tomando Acho que tem a atitude Do executivo Talvez você já tenha A parte mais assustadora Dizer que o Bolsonaro Vai ter que liderar Alguma coisa Com responsabilidade É a minha pergunta Para você hoje Você acredita que o governo Tem a maturidade Para colocar todo mundo Na mesa O Guedes vai sentar Na mesa Com os outros Atores econômicos Que precisam estar Alinhados nesse momento O Luiz Mandetta Ministro da Saúde Talvez Eu não vejo muito O Bolsonaro Fazendo articulação política E acho que O Igor foi muito feliz nisso E ele tem razão O que não pode faltar Dos políticos É responsabilidade E responsabilidade No sentido literal Da palavra Capacidade de responder Sobre o assunto De agir E fazer alguma coisa Em resposta Ao que está acontecendo Mas acho que também A gente precisa de outra coisa Além de responsabilidade E agilidade Na hora de agir A gente não pode demorar 4 ou 5 anos Que nem da reforma Da Previdência Mas a gente Precisa também De cautela Eu acho 2008 Era muito claro De novo Voltando nesse assunto Porque eu acho Realmente que é muito importante Era muito claro Que em 2008 Tinha um choque de demanda Que o sistema financeiro Brasileiro não ia quebrar A gente não teve Nenhum banco brasileiro Quebrando Não teve nada Como aconteceu nos Estados Unidos Mas teve um mundo inteiro Quebrando Que afetava aqui Hoje a gente não sabe Se vai ser um problema De demanda E eu ressalto isso Porque as respostas Que o governo Tem que dar A cada caso São completamente diferentes E pior A extensão De cada crise E o quanto Cada crise Demora para se resolver É completamente Diferente Nesses casos Eu acho Que você está dando Um exemplo De quando a pessoa Fala assim Você está se sentindo mal E a sabedoria popular Fala Ah Põe sal Embaixo da língua Porque isso é Pressão baixa Aí você vai fazer O curso de primeiros socorros A primeira coisa Que o cara fala É Não faz isso Porque o sintoma De pressão baixa E pressão alta É muito parecido Você pode estar Com uma pressão alta E por isso Que você está Com essa fraqueza Você botou sal Embaixo da língua Você só está Apeorando o problema Então O que você está falando É Antes de você ter certeza Se é pressão baixa Ou se é pressão alta Não sai colocando sal Embaixo da língua Espera Você pode piorar Muito isso mesmo Você falou Esse debate de política econômica Começou a acontecer Em 24 horas Em 48 horas A gente nem sabe O que é que vai acontecer Com o coronavírus no Brasil Assim A minha leitura Do que o governo Ia fazer Mudou radicalmente Nas últimas 48 horas Porque o que aconteceu Minha primeira avaliação Qual que foi Minha primeira avaliação Eu falei Olha Um Vão negar Dois O governo Não vai ter Nenhum tipo de ação Se tiver Vai ser o Banco Central Reduzindo os juros Acho que isso Vai acontecer Só que o mundo Começou a ter Reações muito mais Ativas Muito fortes Sobretudo o que aconteceu ontem E eu nunca imaginei Que o governo Poderia pensar em política fiscal Não imaginava E nas últimas 48 horas Começou a já falar Do crédito emergencial Que o Pedro colocou E sinceramente Eu acho que o governo Vai fazer alguma coisa Do ponto de vista fiscal Que eu não achava Antes das 48 horas atrás Eu pensava Bom, o que vai acontecer Vai ter um quantitative easing Ainda Ou seja Uma expansão monetária Mais forte dos outros países Alguns ali Vão fazer política fiscal E o Brasil Vai ter que voltar A reboque Do que os países Desenvolvidos vão fazer Essa era a minha leitura Hoje eu já estou pensando Porrada Desculpe o termo Mas vai ser tão forte Aqui Que o pessoal já está Se reunindo ontem Estava o Guedes Com o Maia Se reunindo Para discutir Todas essas questões Que eu acho Que alguma coisa Vai ser feita Não sei se via Crédito emergencial Não sei se vocês vão De fato A questão da mudança Do teto dos gastos Para investimentos Também vai ser pensado Eu vejo sim Não sei se o Pedro Quando eu não alcance a ideia Que o Banco Central Provavelmente reduzirá juros Concordo Eu concordo Até só fazer um comentário Eu concordo Com sua segunda visão Até porque gastos efetivos Vão ter que ser feitos Não é uma situação Só de estimular a economia De modo abstrato Com política fiscal É porque precisa pagar A gente Para estar lá Com o doente do lado Então por isso que eu acho Que você está certo Nas duas avaliações Vão usar a política fiscal E vão usar a política monetária Vão baixar os juros E vão gastar dinheiro Porque de fato Tem gasto para ser feita É e tem uma coisa Que a gente não fala Uma tem o crédito Exatamente Emergencial Que já foi discutido aqui O outro É que o teto Ainda não é binding Não deu limite no teto A gente tem uma expansão Ainda para ser feita Quando eu falo Que tem que mudar O que está limitando ali É o primário É a meta de primário É a meta de ouro Exatamente Mas isso aí Condições como essa Eu acho que o pessoal Consegue entender Que dá para mudar Então do ponto de vista Do teto Dá ainda para fazer Uma expansão fiscal A economia A despeito De tudo isso Vai ficar muito machucada Não tem como não ficar machucada A gente lembra da guerra Dos caminhoneiros Foi uma semana A gente viu o que aconteceu A gente viu os médicos falando Que pode demorar Alguns meses aí Eu acho que do ponto de vista De se as pessoas vão morrer Não vão morrer A taxa de mortalidade é baixa Mas também não sou Infectologista Para saber como que Essas coisas andam Mas A informação que a gente tem hoje É esse panorama De uma letalidade baixa Com a contaminação Muito alta Exatamente E dado que essa Contaminação muito alta É muito alta Eles estão fazendo Essas quarentenas Exatamente para conter Essa transmissão E é exatamente isso Que impacta fortemente A economia E eu acho que o impacto Vai ser bem maior Do que os caminhoneiros Só que por um outro lado Como eu acho que caiu muito rápido Eu acho que volta muito rápido Eu achava que não ia voltar tão rápido Mas quando eu falo volta muito rápido Não é que a gente vai voltar Como era antes não Eu acho que vai ser um pouquinho Vai ficar mais machucado Mas a gente vai Não vai ser Tão em L Assim Também não vai ser em V Mas eu acho que vai ter um U Um cenário de otimismo Que a gente consegue imaginar É que a quantidade De política econômica Que você vai ter De 2020 Para 2021 Para 2022 Ao redor do mundo Para a gente tentar Se recuperar desse cenário Vai ser notável Pegando aqui Um cenário bem poliana Na fala anterior Eu já fui completamente Para o lado da catástrofe Mas eu acho sim Que os governos De todo mundo Vão responder a isso E que isso pode ajudar De alguma forma Na resolução da questão Não, sem sombra de dúvida Porque Quando era uma crise financeira Como no caso do Lehman Brothers Às vezes O perfil É um pouco distante Às vezes Tanto da população Quanto dos empresários É uma crise financeira Mas eu não trabalho em banco O pessoal fala Eu não invisto em bolsa Agora quando você tem Uma pandemia Todo mundo fica doente Então A reação do governo Consequentemente Tende a ser muito mais rápida E teve uma outra coisa também O pessoal Na de 2008 Começou lá em 2007 Só foi chegar aqui em 2008 Segundo semestre de 2008 Começou as políticas Aqui De a gente lidar com a crise Teve um aprendizado Que o próprio governo americano Falava Ah Eu acho que o mercado aí Vai se ajustar Daí quando teve a quebra do Lehman O governo americano Entrou no capital dos bancos Foi muito forte O que foi feito ali Não foi trivial Isso aí é política invasiva Não Isso aí é estatização Isso é intervencionismo Sabe E de fato Tinha que ser tudo feito Naquele momento Senão ia ser muito complicado Porque mesmo fazendo tudo isso A gente viu o efeito contágio Que teve nos países europeus Lembra dos PIGs? Sim Lembra? Portugal Irlanda Todos os países ali Ficaram muito machucados Por muito tempo E ainda estão muito machucados Alguns começaram a ir melhor Portugal E a gente? Não é verdade? A gente saiu pior ainda Não é? A gente só enganou mais tempo É Exatamente Então Eu acho que o pessoal Tá muito mais esperto Porque falou Meu Não dá Sabe? A gente já aprendeu um pouquinho Da lição Vamos controlar Para os canais de contágio Não deixarem Essa crise maior do que tá Bom Eu queria encerrar esse programa Trazendo um outro panorama A partir de tudo Que a gente conversou aqui Que é Num momento Ou pelo menos Na maioria das famílias Pode ter o que quebrar pau Que for Tá todo mundo brigado Se alguém fica doente As pessoas são obrigadas A se unir De alguma maneira Para cuidar daquele doente Para manter aquela pessoa doente A perspectiva que eu tenho A partir de tudo Que a gente conversou aqui Que nós temos Uma oportunidade forçada Para colocar os atores Econômicos Políticos E sociais Na mesma mesa Porque a gente tem um problema Que atinge todo mundo agora Então Se de alguma forma Essa pandemia Serve para alguma coisa Talvez seja Para a gente começar A fazer a sério Política Independente do viés Político Que as pessoas tenham A gente tem um mal Que pode Atingir a todos Tá muito próximo Tá no dia a dia Tá no ônibus Tá no elevador Tá na rua Então Que a política Se faça presente Pelo menos Para mim É a resposta Que eu espero Do governo Eu quero ver Política Eu quero ver O legislativo E o executivo Sentarem na mesa Os economistas O banco central E importantes atores Da sociedade civil E do empresariado Para falar E aí E agora José Precisamos resolver juntos Crises são oportunidades De reflexão Ela estressa o sistema Para que a gente possa Pensar mais sobre isso Então assim A gente precisa Conversar sobre o futuro Do trabalho Os governos Eles não tem mais força Para definir coisas No âmbito nacional Não faz mais sentido Ninguém regula o Uber O Uber está em vários países Se não é o governo Que vai fazer Quem faz essa articulação? Quem consegue fazer a mediação? Quem planeja? Quem regula? Quem pensa, né? Como é que vai ser? Qual é o impacto disso? Quem negocia? Se os governos Não tem autonomia Para isso Quem tem? Também eu acho Que é uma oportunidade Boa para a gente Pensar sobre Coisas que Nas lógicas Que a gente construiu Nesse joguinho Que não existe É uma invenção Da nossa cabeça Todo esse sistema Que vocês falaram De economia Isso é uma invenção Poderia ser outro A gente não sabe qual Mas essa é uma invenção Uma tecnologia nossa Dentro dessas regras Não tem como Eu diminuir Todo o sistema Que o Pedro Explicou Ele funciona Analógica Que todo ano Tem que crescer E a gente chegou Numa limitação Física Dessa expansão Que o planeta Não aguanta mais Por mais que a gente Já tenha Factual disso Já tenha uma série De comprovações E tal A gente não tem Outro modelo E aí a gente fica Tá, eu entendi Que eu preciso Diminuir emissão Mas eu não tenho Como diminuir A economia Porque necessariamente Nesse sistema A economia Tem que estar sempre maior Então Aí a gente tem Numa crise Uma oportunidade De ver um comportamento Porque na marra Na hora que Não é uma questão De escolha A gente diminui O ritmo da economia A gente para A gente tem Outras escolhas Sendo feitas Outras formas De se organizar Então Eu não anotei Isso, desculpa Mas eu vi Andando na timeline Que essa foi a primeira vez Que as emissões De março Foram menores Do que as de fevereiro Que é uma coisa Que se você sentar Em Copenhague Na COP E não sei quanto Pra discutir o clima E falar Nossa meta É que março Tenha menos emissão Que fevereiro Vamos dizer que é impossível Mas daí quando Não tem outra escolha A gente faz Então eu acho Que crise São oportunidades Pra gente pensar modelos É isso que eu tentei Um pouco trazer aqui Não sei se eu consegui Mas acho importante Que a gente pense sobre isso Porque por enquanto São escolhas Daqui a pouco Não vai mais ser escolha E acho que isso A gente tem que pensar A gente encerra O programa de hoje A gente está gravando No dia 12 de março Na parte da manhã Com o resultado De exame positivo Do secretário Da SECOM Que viajou Os Estados Unidos Junto com a comitiva Junto com o presidente Que tirou Uma foto ao lado Do Donald Trump E do Bolsonaro E ele está com o coronavírus Chegou a hora Do Perifa Connection Vem ampliar O seu olhar Sobre o mundo E entender notícias Sobre outras perspectivas Quem vai falar Essa semana É a Nina da hora Aquela que faz As pessoas chorarem A Nina é cientista Da computação E construção Pela PUC Rio Criadora do Computação Da hora Participa do Pileides Rio de Janeiro É viajante do mundo Para trabalhar e estudar E TecLead Na Rava Plus Tá com o play, Nina Salve, galera Mais uma coluna Do Perifa Connection E eu sou a Nina da hora E eu vim dar um recado Bem direto Papo reto para vocês É o seguinte Estão abertas As inscrições Pro Lab do Perifa Connection Clima e Sociedade Uma formação Sobre questões climáticas Para comunicadores E ativistas Moradores de periferias A iniciativa A parte de nós Do Perifa Connection Em parceria Com o Instituto Clima e Sociedade Para abordar mudanças climáticas Que atingem Com maior força Favelas que vão Da Baixada Fluminense A Zona Oeste Carioca E atravessa a Baía de Guanabara Chegando a São Gonçalo Enchentes Deslizamentos Falta de coleta de lixo Falta de acesso à água Tudo isso tem Uma explicação mais profunda E que nós Que temos o propósito De informar Quem vive na pele Deve E tem o direito De entender Reuniremos Um time de especialistas Comunicadores E ativistas Do meio ambiente Vai no nosso site Se inscreve E compartilha com a sua rede O site é LevePerifa.org Farol aceso Bora para o farol aceso Igor Vamos começar com o estreante O que você tem para indicar Para as pessoas fazerem? Bom Tem o filme Da crise de 2008 Que foi o Too Big to Fail E tem também A Grande Aposta Acho que são filmes interessantes Que remetem à crise de 2008 Não estou dizendo Que o que está acontecendo Vai chegar à crise de 2008 Mas é interessante A gente entender O que aconteceu E como que a gente pode Também captar Ali alguns desdobramentos Atuais Aproveitando o debate Que eu tive aqui com o Pedro E que foi muito bom Muito democrático A gente concordando Discordando De forma muito Civilizada Tem o livro Do André Lara Rezende Que se eu agora O Consenso e Contrasenso Que traça de diversas Questões da economia Sobre dogmas Sobre pontos de vista Eu acho que é bem interessante Para o pessoal Também dar uma olhada Duvida ele vir aqui Falar do livro É Daí tem que ver com ele Não fica essa provocação No ar O que você tem para indicar? Para as pessoas ficarem felizes Porque esse programa Foi muito pesado Eu indico A participação Da Liane Larravas No NPR Tiny Desk Concert Eu estou apaixonada Por ela Eu estou ouvindo No looping Quando eu estou ouvindo Eu estou murmurando A música Sabe Eu estou seguindo ela No Spotify Ouvindo as músicas Mas é legal ver esse vídeo Porque ela é muito linda Muito fofinha E essa versão acústica Está muito legal Então é Liane Com dois Ns Larravas E quero indicar um livro Que eu terminei de ler Semana passada Eu sempre falo de livro aqui Que é Ah é pequenininho É rápido de ler É gostoso Então esse livro Ele precisa digerir Tem que ser lido Com mais calma Chama Infiel É da Aya Hirsi Ali Ela é somaliana Mas ela se naturalizou Holandesa Foi eleita Para o parlamento E em 2004 Ela tinha feito Um filme Chamado Submissão Sobre a situação Da mulher muçulmana Ela é uma ativista E aí O cineasta Que fez o filme Com ela O Theo Van Gogh Foi morto a tiros Em Amsterdã E o marroquino Que matou ele Degolou ele E cravou no peito Uma carta Em que ele dizia Que a próxima vítima Ia ser a Aya E ela conta Nesse livro Toda a trajetória De vida dela De um país Dilacerado por guerra civil Por pobreza De ser refugiada De morar em vários Outros países A questão de como O Islã existia Na vida dela Na vida da família De como mudou A relação Da religião Nos países Árabes E africanos De como Ela vê A questão De relativismo Cultural É muito Muito interessante Acho que É um livro Que me tirou De zona de conforto De coisas Que pra mim Eram óbvias E certas E que ela traz Com um super lugar De fala Questionamentos Que ficaram comigo Que vão continuar Comigo Ela fala No parlamento holandês Você vê Por ser quem ela é Por ter sido refugiada De óbvio Ela seria de esquerda Certo Ela começa até Com esquerda E ela se elegeu Pela direita E ela tem Todos esses questionamentos Sobre o bem-estar social Eu acho que tem muito a ver Com o que a gente falou Aqui no programa hoje Não quer dizer Que você não quer Que tenha SUS Não quer dizer Que você acha Que refugiado Não pode entrar no país Não é nesse lugar Que um debate Honesto acontece É muito mais Do jeito que a gente fez hoje Tá bom Vai ter que ter SUS De onde a gente vai tirar dinheiro Como é que a gente vai atender as pessoas Então eu achei o livro dela Muito fresco Muito fora Desse mundo polarizado Sabe? Muito cheio de nuance Muito granular Nas reflexões Muito autônomo Muito ela Falou Eu não quero ser vista Desta maneira Não quero ser vista Com condescendência Não quero que as pessoas Digam o que eu tenho Que pensar Putz Putz Eu achei um livro excelente Assim Chamar Infiel Foi escrito em 2012 E eu acho ele super atual Você, Cris? Eu gostaria de indicar Um filme muito leve Pra dar um tempo De tanta informação E tanta coisa dura Esse filme se chama Um banho de vida Em português Tá disponível na Netflix É com o mesmo ator Do Escafandria Borboleta É um filme francês Sobre pessoas losers Mais Sobre homens losers E eles São pessoas com dilemas de vida Muita dificuldade De socialização E do vencer na vida Dentro do capitalismo E eles se unem Como um time De nado Sincronizado Numa cidade do interior Da França Chefiados também Por uma dupla De duas mulheres Que tem todos os problemas Interpessoais possíveis É um filme Sobre gente quebrada E como Quando gente quebrada Se une Num propósito Pode fazer alguma coisa Muito legal juntas E mais É sobre um filme Sobre homens quebrados E amigos São muito importantes Na vida da gente Companheiros Eu acho que é um filme Sobre a importância Da amizade masculina Como tá junto Com outros homens Num espaço seguro Pode te trazer Novas perspectivas De vida E te fazer mais forte Então eu acho Que é um filme Que tem uma mensagem leve Muito gostosa Mas ele tá trazendo Uma coisa muito importante Pros dias atuais Né? Pra esse homem aí Que tá olhando Pro espaço dele Na sociedade E entendendo Onde que eu vou Me localizar aqui? Bom, se localiza Ao lado de outros homens Também Porque tá todo mundo Junto buscando caminho Se sentir acompanhado Na trajetória É muito melhor Então assistam Um banho de vida Porque é um banho De vida mesmo O filme E divirtam-se Principalmente os rapazes Eu também gostaria De indicar Pra doulas Obstetrizes Terapeutas E mulheres Que querem apoiar Outras mulheres Durante a gestação Um curso Do coletivo Cuida É um curso De massagens E cuidados integrativos Pra gestação E pra parto É dado pela Maíra Duarte Que é uma doula Incrível E ela recebe Pessoas do Brasil Inteiro Nesses cursos Pra falar sobre Esses cuidados Integrados Então Pra além do dia a dia Que você precisa fazer Do pré-natal Estando grávida Outras cositas Mas que podem ser feitas Pra melhorar O bem-estar Durante a gestação Pra saber informações Sobre esse curso Entre em contato No coletivocuida Arroba gmail.com É bem legal Eu indico Porque eu fui muito Beneficiada Por esse curso E você Pedro O que tem pra indicar? Eu vou indicar Algumas coisas Que tem nas plataformas De streaming Porque eu imagino Que as pessoas Vão passar bastante tempo Em casa Vendo TV Nos próximos dias Teve uma série Que eu era muito fã Quando eu era mais novo The Office Eu descobri que tem Na plataforma da Amazon Assinei só pra poder ver É minha série De humor favorita Desde que passava Que eu era menor Hoje eu pego pra assistir Parece que ficou Ainda mais atual O humor Eles faziam Piada progressista Só piora, né? O humor ficou Muito mais atual Do The Office É muito boa a série Acho que ninguém Vai se arrepender de ver E aí eu sugiro Também outras coisas Que tem em plataforma De streaming Se você gosta De assuntos brasileiros Eu vou aqui Da água pro vinho Tem um documentário Sobre Axé Axé Canto do povo De um lugar No Globo Play Pra quem quiser E eu recomendo também A série da Vox Na Netflix Pra fechar o trio Muito bom A Vox tem uma série Explicando coisas Na Netflix E um episódio dela Que ficou mais viral Recentemente Muita gente assistiu E se você não assistiu Vale muito a pena Assistir o episódio Sobre pandemia Onde por incrível Que pareça Muita coisa Que se fala ali Começou a acontecer Dois meses depois Porque eles produziram O episódio em novembro Falaram ali Sobre a possibilidade De surgir um vírus novo Então Recomendo muito Vox Na Netflix É o Vox Explicando Eles tem uma série Imensa em parceria Com a Netflix Axé O canto do povo De um lugar Na Globo Play E The Office No Amazon Prime Pra qualquer plataforma A quarentena deliciosa Vamos pra mais um recado Do anunciante A gente falou de economia A gente falou de trabalho E olha só Agora a gente vai falar Da Revelo Sim A Revelo tem um jeito Bem fácil e rápido De achar um novo trabalho Ou encontrar uma galera Boa pro seu time É isso É uma plataforma Que conecta candidatos A empresas Que precisam contratar Num processo mais ágil E simples Pra todo mundo Eles ainda te ajudam A definir o seu perfil E a se preparar Pra entrevistas Ou coisa boa Com essa chuva de currículo Que a gente recebeu recentemente A galera tá precisando Dar uma aprimorada aí E ouve isso aqui Os recrutadores Têm as ferramentas Pra encontrar exatamente As habilidades Que estão buscando Pra achar o emprego dos sonhos Ou aquela pessoa Que vai fazer o seu time brilhar Entra lá no Revelo.com.br Barra Mamilos E se cadastra Muito boa sorte No seu desafio Vamos de beijo para Essa semana eu estive lá Na fábrica da Unilever Em Valinhos Pra falar sobre Com idade de gênero Pra galera de logística Foi muito legal A conversa Todo mundo muito engajado Uma mulherada Que eu vou te falar, hein? Beijo pra Fernanda Pra Gabriela Pra Ana Paula Pro João Paulo Pra Paola Pra Tatiana Pra Beatriz Arcanjo Pra Regina E pra Lúcia E pra Flávia Vamos pro Fala Pro algoritmo Saber o que é Saber o que é legal O que é bacana Até porque Diálogo atrai Diálogo É isso aí A Maísa, por exemplo Falou Ótimo episódio Sobre violência contra a mulher E lei Maria da Penha Eu não sabia de muita coisa Que a lei prevê E também não conhecia detalhes Sobre a história incrível Da Maria da Penha Ah, e eu quero fazer o Escalda Pes Que a Cris reencomendou Oh, que fofa O Smell Cat disse A Luísa Trajano No podcast Mamilos Ai, gente, que mulher Meu sonho um dia É ser metade Do que é essa mulher Não é só como empreendedora Mas como pessoa A gente foi apaixonada Por ela também A Thaís Gomes falou Meu coração repleto de amor Com o episódio do Mamilos Sobre lei Maria da Penha Orgulho de ser mulher E aprender com mulheres Como vocês No Instagram Você nos encontra No arroba Mamilos Pode É nesse perfilzinho Fofo Que toda semana A gente publica As fotos dos convidados Pra você ver A carinha de quem veio O farol aceso E até de vez em quando Uns vídeos teaser Da gravação Converse com a gente Como fez o Rafa JP Não quero roubar Um lugar de fala Sei a importância E respeito muito a causa Acho extremamente Digna e relevante Mas como tratar A relação da agressão Da mulher Em relação aos homens Tenho várias dúvidas Sobre isso Rafa A lei Maria da Penha Também pode ser aplicada Pra proteger homens E no dia 26 de março A gente vai Lançar uma minissérie De cinco episódios Só sobre violência Contra a mulher A gente fala bastante Sobre tipos de violência O ciclo da violência E aí você vai conseguir Enxergar que não tem gênero No que a gente fala Dá exatamente pra ver Como poderia ser Uma mulher Fazendo todo esse ciclo Toda essa lógica Com o homem A Cerqueira Poliana A Cerqueira Poliana disse Mais um episódio desses De ouvir direto De tirar tempo Pra analisar Pegar as referências E se conscientizar Mais ainda Vocês são fodas Além de necessárias A Thaís Dominato disse Senti falta Do olhar da defensoria Pública Da defesa da mulher Atualmente no país A defensoria segue Com os núcleos Especializados De atendimento Mulher Muito atuantes Tomara que elas Participem de uma próxima Muito boa sugestão O Walter Lu disse Putz Violência doméstica Que é o que fala A lei Maria da Penha E sem nenhuma Mulher preta na mesa A que é a mais atingida Cadê a voz dela? Just Dia Adorei o episódio Precisamos mesmo Falar sobre isso Gostei de saber De como funciona a lei E também a diferença Que isso fez nos processos Obrigada Por mim Faltou fazer aí O recorte de raça A gente sabe Que cada dia Mais mulheres brancas Estão mais seguras Mas a violência Contra mulheres negras Aumenta E é invisibilizada Espero que esteja aí No planejamento de vocês Para os próximos episódios É isso aí, Gia No e-mail Você pode escrever pra gente No mamilos Arroba b9.com.br A Dani Trabalha numa vara criminal Em Santa Catarina E ela nos escreveu assim Após ouvir o episódio 241 Me senti na obrigação De compartilhar com vocês Uma experiência muito promissora Que a gente está vivenciando No que diz respeito Aos avanços Das medidas de proteção A mulher No estado de Santa Catarina A rede Catarina De proteção à mulher É um programa institucional Criado pela polícia militar Do nosso estado Direcionado à prevenção Da violência doméstica E familiar Dentre as ações realizadas Destaco as visitas preventivas Às mulheres vítimas De violência doméstica E familiar O comando local Por meio da chamada Patrulha Maria da Penha Escolhe policiais militares Com no mínimo Uma do sexo feminino Para realizar visitas Periódicas Na residência da vítima A fim de identificar As necessidades E relatos dessa Bem como verificar Eventual reaproximação Do agressor Além de fornecer Assessoramento E esclarecimento De eventuais dúvidas É mantido ainda Um contato direto Por meio da rede WhatsApp De forma que a vítima Se sinta mais confortável Em reportar um problema atual Ou iminente A policiais Que já conhecem O seu contexto social De perto Ela também contou Que existem grupos Com funcionários oficiais Envolvidos na proteção De mulheres E terminou assim Muitas vítimas Têm reportado satisfação Com os trabalhos realizados Por sentirem-se mais seguras E protegidas Isso faz com que Cada minuto de dedicação À proteção dessas mulheres Vale a pena E é muito gratificante Ainda que dentro De um ambiente de trabalho Tão atripulado Poder contribuir Para maiores avanços Na aplicação da lei Maria da Penha Que legal Eu recebi um e-mail Muito, muito, muito lindo Do André Que eu até compartilhei Assim com a equipe Do B9 Do Mamilos Ele é uma pessoa Que eu conheci Na minha trajetória profissional Gosto muito dele E a gente perdeu O contato há um tempo E ele mandou um e-mail Contando da história Que ele viveu A história familiar De como ele viveu Essa violência doméstica Como filho De como isso foi Super difícil para ele E de como Quando eles conseguiram Crescer e colocar Um limite Nessa violência do pai Os três irmãos Foram para o quarto E fizeram um pacto De que Independente do que Acontecesse na vida Deles Independente de qualquer História Eles tinham um pacto Entre eles De nunca levantar a mão Para uma mulher De nunca serem violentos Com uma mulher Assim O e-mail é muito bonito Muito tocante Ele gostou muito O programa É só o começo Que tem a gente fazer Ao longo do ano Temos um programa Temos um programa Vamos para o spot Esse programa Só existe porque Temos produção De Amanda Lino E Beatriz Fiorotto Apoio à pauta Da Jaque Costa E Grande Elenco Edição Caio Corraine Com a Maremoto Capa da Bárbara Siwert Publicação A.G. Barros E apresentação Da Juvalauer E Cris Bartos Beijo gente Até semana que vem Mamilos Jornalismo de peito aberto Este podcast Foi editado Pela Maremoto Maremoto Pela Maremoto